Ê... Um bapoco! A gente ia começar assim todo dia... É melhor assim... E aí? Belezinha? Estamos aqui para começar a nossa sequência de vídeos sobre classes em Dungeons & Dragons 5ª edição. Nos vídeos anteriores ensinamos o básico desta edição. E também ensinamos você a montar a sua ficha de personagem. Se ainda não viu ou quer lembrar o que falamos, olhe nossa playlist no canal. Tudo o que você precisa saber para jogar Dungeons & Dragons. Mas agora chegou a hora de falar de classes de personagem. Cada vídeo desta sequência será sobre uma classe específica. Uma explicação direta das coisas que você precisa saber para jogar com esta classe. E para você navegar mais facilmente nós colocamos marcações de tempo no descritivo do vídeo. Mas agora vamos direto ao ponto. Esse vídeo é sobre aqueles caras que dão porrada. A galera que entra no campo de batalha com o objetivo claro em mente. E que só vão parar quando seus inimigos estiverem acabados. E é claro que nós estamos falando de bárbaros... Aaaa, Aaaa, Filha do... Muito graçante... Ue... Depois daqui as coisas ficam intensas. Você precisa entender que bárbaros dão sorte. Tem uns por aí que adoram os totens e tal, mas no geral todo mundo é vida louca. E tudo isso porque nós somos criaturas. Albert, nós vamos difumar para a mesa quatro. A real é que bárbaros são uma classe bem resiliente Possuem um dado de vida bem alto, 1D12 E começam suas carreiras de aventureiros com 12 pontos de vida mais um modificador de constituição Já saem com proficiência e armaduras leves, médias e escudos E sabem usar armas simples e marciais E não sabem usar ferramentas Albert, a mesa 4 reclamou do seu bolo de fubá, passou do ponto Como eles são resilientes, eles começam com proficiência nas jogadas de salvamento em força e constituição E podem escolher duas perícias de uma listinha Empatia com animais, atletismo, intimidação Natureza, percepção e sobrevivência Tudo o que um bom bárbaro poderia usar Mas você precisa escolher apenas duas Aqui parece um bom lugar para montarmos acampamento Coelho! O que você está fazendo, bárbaro? Eu estou usando empatia com animais Para falar com esse coelho? Sim! Isso é uma baleia! Baleia? Hum, eu odeio baleias! Pelo menos ela caiu no lago Bom bárbaro Agora chegou a hora de explicar a mecânica básica do bárbaro A fúria! Bárbaros podem entrar em um estado de combate aprimorado chamado rage ou fúria Eles usam uma bonus action para entrar nesse estado e ela dura 1 minuto 10 rounds Porque a real é que entrar em fúria é uma coisa que acontece bem rápido, né? Desculpa cara E enquanto você estiver nesse estado de fúria O seu teste de salvamento de força tem vantagem Além disso você ganha um bônus nas suas rolagens de dano com armas corpo a corpo quando usar força E esse bônus é dado por um valor na tabela de progressão do bárbaro Página 47 do livro do jogador E de quebra você também ganha resistência Ou seja, toma metade do dano de ataques que causam dano por corte, perfuração ou contusão E no fim das contas você vira um herói da década de 80 Ô velho! É nem a nossa ficha pra mesa só de bárbaros A gente vai jogar uma mesa com heróis da década de 80 Então pelo menos 3 nível de bárbaro Não é nem D&D Não é constituiçãozinha, pá Não, mas não tem números 20 de constituição, cara Mas nem só de fúria vive o bárbaro Quer dizer, ele vive sempre com fúria Mas não só de fúria E ele também começa a sua jornada com uma qualidade muito foda Unarmored Defense Ou seja, defesa de tanguinho Com isso, a defesa base do bárbaro é 10 Mais modificador de destreza Mais modificador de constituição E ele ainda pode ganhar bônus usando escudo É literalmente segurar a bifa com os músculos E à medida que ele vai evoluindo ele ganha coisas mais maneiras Ataques extras Instintos feras Você caiu na minha armadilha Agora está preso entre meus músculos E fúria permanente Mas é no nível 3 que as coisas mudam para os diferentes tipos de bárbaros Porque é neste livro que cada um pode escolher seu caminho primitivo O livro do jogador traz apenas duas opções O caminho do Berserker E o caminho do guerreiro totêmico O Berserker é focado em aproveitar de sua fúria Já de cara ele pode dar um ataque extra a cada turno com a sua bônus action enquanto estiver em fúria E em níveis mais altos, sua presença em fúria é o suficiente para todos saírem correndo Finalmente bárbaro, vamos derrotar o dragão Poder Amalto O caminho do guerreiro totêmico é mais maleável E você deve escolher um espírito totêmico para acompanhar a sua jornada É uma espécie de benção natural Uma benção natural em fúria Espíritos totêmicos Sim, guerreiro Eu, Utgar III, subi a montanha em busca dos espíritos Ursos Me abençoem Benção Mas a parada é que ao escolher o seu espírito totêmico Você vai ganhar vantagens e bônus à medida que tu avança na classe E tudo isso vai refletir qualidades do seu espírito animal Um bárbaro que se aproxima de seus antepassados e protetores animais Ragnarok III Utgar É um prazer reencontrá-lo Sabia que meu espírito animal é o do urso das montanhas? É muito honroso E o seu? É o coelhinho Quem? Sabia que o coelho é um dos animais que mais se reproduz? Eu me reproduzo muito rápido Por exemplo Já fiz um filho em dia Ah! Utgar IV Ainda existem outros caminhos para bárbaros em suplementos da Wizards, por exemplo Colocamos o link no descritivo do vídeo para você conhecer eles Boa semana E boas rolagens Fuck E aí Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto